Onde deixar o seu dinheiro para a reserva de emergência? Tesouro Selic ou CDB, prof? Qual que rende mais? Nesta aula, eu e o Alguinho estaremos aqui para poder te ensinar qual deles é o melhor, em qual situação que você deve utilizar. Entrar no aplicativo do Banco Sofisa para você ver onde você pode fazer este investimento. E aí, Alguinho, está preparado para construir a sua reserva de emergência? Preparado! Então, bora lá. Já vou colocar mais um realzinho aqui no seu bolso, outro realzinho. Sabe por que, Alguinho? Você pode investir a partir de um realzinho em um desses dois ativos. Você sabe qual deles que é? Então, me acompanhe até o final desta aula para você entender tudo que eu vou trazer para você. Aqui é o Anderson Gonçalves, ele é o Alguinho, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, acorda, Alguinho, e já assistiu outros vídeos e ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever aqui no canal. Fazer o quê, Alguinho? Deixar o seu like! Ah, é isso aí. Então, bora para o Alguinho. Se prepara! Tesouro Selic ou CDB do Banco Sofisa. Nesta aula, eu vou comparar o CDB do Banco Sofisa, mas existem diversos outros CDBs que você pode ter na sua carteira de investimentos para compor junto com o Tesouro Selic. Em determinados momentos da economia, em relação à taxa Selic e IPCA, você vai ver alguns CDBs, inclusive, bem melhores do que o Tesouro Direto. Mas cuidado para não cair em armadilhas, principalmente quando for falar aqui sobre a liquidez. Eu já vi muitos alunos nossos errarem exatamente nesse momento quando escolhem a liquidez, a data de vencimento errada. Então, o que é liquidez, prof? É o tempo em que o dinheiro vai gastar para estar disponível no meu aplicativo, na minha conta do banco, banco digital, bancão, ou, inclusive, no meu bolso. Legal? Então, muita atenção nisso. Então, bora lá comparar. Essa é uma grande dúvida que muitas pessoas têm. E se for a sua dúvida, depois você coloca aqui abaixo também nos comentários. Vamos lá! Para investir no Tesouro Selic, prof, quanto que eu preciso de dinheiro à entrada? Então, no momento em que eu gravo esta aula para você, você pode investir no Tesouro Selic com um valor de R$135, aproximadamente. Você acabou de ver aqui o Guinho. O Guinho recebeu ali uma moedinha de R$1. Ah, sabe por quê? Porque no CDB do Banco Sofisa, você precisa de apenas R$1 para poder começar. É isso mesmo. Você pode investir nesse CDB começando a partir de R$1. Então, aqui você já não tem mais desculpas. Ou seja, você está construindo a sua reserva de emergência, aquele dinheiro que precisa de alta liquidez, aquele dinheiro que você só vai usar quando acontecer um imprevisto. E você sabe que imprevistos acontecem todos os dias nas nossas vidas, não é verdade? Então, por isso é importante ter um dinheiro que, caso você precise, você vai resgatá-lo lá em tempo recorde no mesmo dia útil para você. Então, este é um outro desafio. Próf, eu não tenho R$135 para começar, por isso que eu não vou começar a investir. Então, pare de dar desculpas a partir de agora, porque você tem R$1 para começar. Então, acabou as suas desculpas. Então, você que me acompanha aqui no canal vai começar a investir lá no Banco Sofisa. Se você ainda não tem conta no Banco Sofisa, eu vou deixar o link aqui abaixo deste vídeo, nosso link seguro para você poder abrir a sua conta lá. E, inclusive, depois se você indicar outros amigos, você pode ganhar bônus, tá? De até R$50 por cada amigo que você indicar. Tem as condições, acompanhe lá dentro do app para você saber quais são elas, legal? Garantia! Muitas pessoas deixam de investir porque têm medo. Tá medo de perder dinheiro, medo de não saber o que está acontecendo. E eu acredito que isso seja normal para aquelas pessoas que estão iniciando. Então, por isso que aqui no canal a gente sempre ajuda todas aquelas pessoas que estão iniciando, estágio intermediário e nas nossas mentorias, cursos, está um estágio mais avançado para você. Qual é a garantia do Tesouro? Prof, aqui a gente tem a garantia do Tesouro Nacional. Então, aqui você tem esta garantia. Ou seja, é o investimento mais seguro do Brasil. Brasil, bancos, fundos de previdência privada. Quando você compra uma previdência de renda fixa, investe num fundo de renda fixa, o banco, o bancão, pega o seu dinheiro e leva para o Tesouro Selic. Você sabia disso, Voz do Bolso? Não. Quando você soube, você praticamente chorou, né? Quando eu contei para o Voz do Bolso que o dinheiro que ele estava deixando lá, antes de entrar aqui no Excelência no Bolso, o banco levava, colocava lá no Tesouro Selic, ganhava uma taxa e pagava para ele, igual um salário mínimo, uma micharia. Então, aqui, o Tesouro Nacional é o ativo mais seguro, livre de risco, principalmente quando a gente fala do Tesouro Selic. Então, pode ficar despreocupado. Legal? Enquanto o CDB do Banco Sofisa e todos os CDBs, que fique bem claro, não é o CDB do Banco Sofisa, do Banco XYZ, lembrando que este vídeo não é patrocinado, pelo menos ainda, né, Banco Sofisa? Não é patrocinado pelo Banco Sofisa, tá? Então, é um vídeo que estou fazendo aqui de conteúdo, e depois, se você quiser, eu posso fazer de outros bancos também, tá? Então, aqui, temos a proteção do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, tá? E se você voltar um pouquinho na história aí, você vai ver que alguns bancos aqui no Brasil, recentemente, faliram e entrou em ação o FGC para cobrir, tá? Aqueles CDBs que estavam lá garantidos até 250 mil por CPF. Então, até o limite de 250 mil, você está coberto pelo FGC. Muito bom. Seguinte, aqui vem um ponto que você precisa prestar bastante atenção, tá? Por quê? Quando você entrar no Banco Sofisa, entrar em outros bancos digitais, você vai ter a oferta de outros CDBs, pré-fixado, IPCA, com liquidez diária, pós-fixado, no caso, atrelado ao CDI, e você vai, talvez, por uma ganância de uma alta rentabilidade, você vai comprar, investir em um CDB, em um ativo de renda fixa, que vai ter uma liquidez, um vencimento lá na frente. Talvez, por não ler, por fazer ali alguma coisa rápida, pelo menos é assim que os nossos alunos nos contam, né? Prof, investir em um CDB que é para 7 anos, agora o que eu faço? Senta e chora, porque não tem jeito, tá? 7 anos, está lá preso, resgate só no vencimento, tá? Então, muito cuidado com isso. A liquidez do tesouro direto, no caso do tesouro selic, é uma liquidez diária. O que significa isso? Rende juros todos os dias úteis, na verdade, todos os dias, tá? E aí você pode resgatar em qualquer dia útil, tá? Até 13 horas você aperta o botãozinho de vender, no mesmo dia útil, às 17 horas, o dinheiro está lá na sua conta. E o CDB, Prof, do Banco Sofisa, também, tá? Aqui é uma liquidez diária, em dias úteis, de 8 da manhã até as 22 horas. Clicou lá em vender, está disponível na sua conta para você fazer um Pix, para você fazer um saque, para você fazer o que você quiser e for necessário. Então, quanto a estes dois, muito bom, porque você tem liquidez diária. Agora, chegamos num ponto que é um ponto decisivo, tá? Que até agora a gente vê. Se você tem 135 reais, pode investir em ambos, tá? Segurança, para valores até de 250 mil, empate técnico. Liquidez, empate aqui diária, diária. Agora vamos olhar a rentabilidade. O Tesouro Selic, ele segue a rentabilidade da taxa Selic. Então, aquela taxa Selic Over, que é praticamente ali a taxa do CDI. Então, neste caso aqui, eu vou só para ilustrar e comparar. E o Prof errou. Vamos trocar? Vamos colocar aqui, 110% do CDI é desse cara. Ih, vai dar caca, hein? 100%, vamos ver se você vai entender. É bom, gente, ó. Senão, eu tenho que gastar um papel de novo, hein? É desse cara. Beleza, ó. Acontece, tá? Então, aqui eu não vou tirar, aqui não vou fazer de novo, não. Tesouro Selic, quanto que ele rende? 100%, é até bom para você prestar atenção, tá? E não errar como o Prof errou. 100% do CDI, que é a Selic Over, não é aquela Selic Meta, tá? Enquanto o CDB do Banco Sofísico, que você está prestando atenção, 110% do CDI. Então, aqui, quando a gente olha para a rentabilidade, não tem dúvidas. O Tesouro do Selic, ele tem uma rentabilidade menor do que do Banco Sofisa, tá? Então, o Banco Sofisa, ele traz para você, tá? Uma vantagem na rentabilidade. Então, se você está fazendo a construção da sua reserva de emergência, e você tem lá 10 mil, 15 mil, 20 mil, tá? Você é bem melhor investir que no CDB do Banco Sofisa. Lembrando que depois que você passar de 10 mil no Tesouro Selic, você ainda tem uma taxa de custódia que será cobrada em cima de todo o valor. Então, observe que em momentos da economia onde você tem ofertas de CDB como esse, 110% do CDB, tá? Não é como o Prof, tá? Você vai ter uma vantagem muito melhor. E agora eu vou te mostrar um passo a passo simples para você entrar no seu Banco Sofisa e fazer um investimento ali no seu CDB com liquidez diária. Então, acompanhe comigo aqui no aplicativo, já logado aqui na conta. Você vai clicar em investimentos, depois você vai ali em aplicar, tá? E observe que você vai ter à sua disposição aí, renda fixa, fundos, renda variável. Então, vamos clicar em renda fixa e vai aparecer para você as opções disponíveis naquele momento. Então, observe que você tem CDBs pré-fixados, CDBs pós-fixados, CDBs IPCA, CDB Max e CDB liquidez diária. Qual que você vai clicar para esse CDB desta aula? No CDB de liquidez diária. Então, basta você clicar aí, observe que você tem aí liquidez diária, 110% do CDI. Basta você clicar em aplicar e ali a partir de R$1, você já consegue fazer esse investimento. E voltando aí, você tem outros CDBs, por exemplo, pós-fixados. Se você clicar aí, você tem CDBs atrelado ao CDI com 112, 115%. Claro que provavelmente no momento que você estiver fazendo acesso aí ao Banco Sofisa, pode ser que tenha uma rentabilidade diferente dessas, tá? Você tem aqui CDBs pré-fixados com 13,5%, 11,6%, 12% e você tem aí também CDBs atrelados aí no caso ao IPCA. Deixa eu mostrar eles aqui embaixo, opa, achei, tá? 6,2%, 5,9%, 7,6% mais o IPCA, que dá para você fazer aí uma ótima comparação também com os outros títulos do Tesouro. Então, a partir de agora, você tem mais uma opção para compor a sua reserva de emergência. Então, chega de desculpas, é hora de conquistar a sua independência financeira, começando a partir de agora. Dúvidas nos comentários, um forte abraço do prof e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho